Achei, alante! Manadeira não sei, panadeira será Manadeira não sei, panadeira será Manadeira será a maneira de ver Manadeira não sei, panadeira será Manadeira será, não sei, mas ela como você Se irá no ponto de cantar Cantar meu celular Olha, olha no coração A maneira não sei, a maneira seria A maneira sim, não há maneira de ver A maneira não sei, a maneira será A maneira sim, não há maneira como sei A maneira sim, não há maneira 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 como sei A maneira sim, não há maneira A maneira sim, não há maneira